Olha só, eu precisei passar aqui com uma breve mensagem a todos vocês para mostrar uma coisa maravilhosa que me ocorreu, né? Posso dizer assim, vou evitar ser um pouco poético porque já sei que sou a maioria que me conhece, já leu algo sobre mim, sabe perfeitamente que sou extremamente poético nas minhas colocações, mas não é o ponto aqui. O que eu quero com vocês hoje nesta conversa é trazer a conhecimento, trazer ao conhecimento de vocês algo que aconteceu no Flima pela primeira vez em quase 20 anos. Foi uma coisa de extrema sensibilidade e beleza. Uma consultoria de visagismo feita para uma pessoa nos quesitos, nos, vamos dizer, dentro dos pormenores, naqueles em que sempre se achou que era impossível. Eu vou tratar disso rapidinho com vocês, garanto que o vídeo vai ser breve. Nós sabemos da importância do Philip Haller, o método de visagismo que utilizo, ao longo de quase 20 anos. Nós utilizamos, eu utilizo na concepção, quanto visagista, estilista de moda em cabelo, para pessoas de diversos lugares, tanto aqui no Flima, presencial, trazendo as pessoas que vêm aqui mesmo de São Paulo, também as que se deslocam de vários estados brasileiros para cá, como já falei em diversos vídeos. E há também pessoas que vêm de outros países, pessoas que têm familiares no Brasil, alguns que saíram do Brasil moram no exterior, como, por exemplo, Japão, Inglaterra, Luxemburgo, Portugal, bastante, e outro, agora me fugiu a memória. Mas, fora as consultorias online, que nós fazemos praticamente toda semana, nos países de língua inglesa e portuguesa, e que falam português. Mas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível fazer uma consultoria de visagismo para uma pessoa totalmente careca, sem cabelo ou cum? O que vocês acham disso? Eu poderia fazer uma enquete aqui perguntando, você acha que é possível, que não é possível? Mas, bom, isso não me interessa, não decidi, não vou fazer. Não vou fazer esse tipo de pergunta, porque eu acho que a ideia é pequena, porque eu gostaria de discutir com vocês aqui. Eu quero algo mais profundo. Eu quis dividir isso com vocês, porque foi exatamente o que aconteceu hoje. Hoje, nós tivemos um dos nossos trabalhos, foi uma consultoria de visagismo, para um país vizinho, um querido país, que fala o nosso idioma, inclusive, que eu nunca tinha feito a distância, Angola. E a pessoa é justamente, totalmente careca, zero de cabelo. A primeira pergunta para mim, por Skype, foi, tem uma questão, eu não tenho cabelo. É possível? Bom, eu acho que o desafio partiu em duplicidade, tanto da minha parte, como de lá. Eu acho que o nome disso não é desafio, é coragem. Coragem para colocar em pauta, realmente, aquilo que nós queremos, dentro do que nós aprendemos. Então, é possível, ok, vamos fazer. A consultoria foi um sucesso, indo já para o final dessa ópera. E a grande questão, que para a minha surpresa, foi na hora que eu me esbocei, eu me expus, me debrucei diante de uma questão viva, nunca e crua, e eu nunca tinha feito uma consultoria para uma pessoa totalmente sem cabelo. Foi extremamente possível, muito complicado, mas ao mesmo tempo bonito. E no final eu vejo a pessoa sorrir tranquilamente e expressar-se de forma confiante, dizendo, eu vou colher os feedbacks, eu vou colher as informações, eu vou realizar o que foi sugerido e volto aqui para dar o feedback. Porque isso, e vou indicar pessoas, porque isso é um ato muito profundo. Foi um engenheiro, de não lembro exatamente a categoria, que fez essa consultoria. Uma pessoa com características assim, que você diria, não, nunca iria se propor a fazer, ainda estava vicioso, mas deu certo. Quer dizer, deu certo da parte dele de se propor a enfrentar o desafio de vencer a si mesmo, e ir fazer a consultoria. Bom, eu tenho inúmeros depoimentos que, os que querem ver, por exemplo, no Google, as avaliações de Facebook, fora os e-mails que eu recebo e tudo mais, são inúmeros. Acontece que eu não fico divulgando, eu não fico fazendo proselitismo, eu não fico fazendo tanta coisa que se podia fazer para que eu me tornasse uma pessoa mais famosa, para que eu me tornasse, porque pelo know-how de conhecimento que eu tenho, mais de 40 técnicas de estilizações de cortes, estilizações com produção de moda, tantas que eu poderia dizer aqui, há bastante horas, mas eu não quero, não é o momento aqui, não é o caso. Eu prefiro que seja feito tudo no meu processo por eletromagnetismo, que você compreenda o que você quer buscar e você acesse informações no nosso site www.studioflima.com e vejam a importância, vejam o que nós temos, as matérias, os artigos que nós temos publicados nesse site, no nosso site, no site do Flima, e certamente vai ser possível compreender que esse trabalho, que o visagismo, vai muito além dos achismos, dos dogmas, dos inúmeros ismos que a gente tem colocado ao longo, desde que foi criado, idealizado e criado pelo artista clássico Philip Haller. E no caso aqui do Flima, como eu já falei, eu faço uma abordagem muito mais ampla, claro, dentro desse método, mas não é apenas isso. Como já disse, tenho percebido que existem outros ramos a serem discutidos, outras questões a serem discutidas, quando a gente vai tratar de uma pessoa. Então, o que é mais bonito de nós entendermos nessa mensagem, é que o visagismo não se aplica apenas a cabelo. Isso já está claro, tanto é que ele está na área da saúde, nas áreas da saúde, na área da saúde de modo geral, como áreas de modo geral, odontologia, medicina, plástica, cirurgia plástica, estética, biomedicina e tantas outras, e produção de moda, dramaturgia, cinema, novela e etc. Então, o visagismo, nós precisamos tirar um pouco a cabeça da areia, porque fica sempre aquela coisa de, o visagismo é corte e cabelo, corte e cabelo, corte e cabelo. Não, o visagismo é o corpo inteiro, o visagismo é você. Ok? Então, a gente vai falar de roupas, a gente vai falar de acessórios, como óculos, vai falar de posicionamento, de atitude, de força, de tudo, de linguagem de modo geral, gente. Então, hoje foi um grande acontecimento para a gente, foi um grande acontecimento. Eu diria que eu estou extremamente feliz, eu não sei se é orgulhoso a palavra, muito orgulhoso, porque talvez tenha um pouco disso, mas não sei a profundidade, eu sei que talvez eu trago a mensagem. Eu encerro aqui uma coisa, um ato muito bonito que precisava acontecer e inicio com um projeto que traga um olhar diferente aqui a vocês, a todas as pessoas que estão procurando um encontro da sua imagem interna com a externa, que é isso exatamente que o visagismo propõe. Espere um pouco quem é você, como é que você se vê, como você, o mundo te vê, como você quer ser vista. Essas perguntas são cruciais e não importa se você tem cabelo ou não. Veja bem, assim como em todas as áreas da vida, eu acho que está na hora de nós aprendermos separarmos o que é falácia, o que é conceito, do que é realidade. A realidade não tem nada a ver com conceito. Qualquer pessoa pode idealizar, pode conceitualizar, criar uma coisa e para ela é real. Mas o visagismo tem um trabalho muito profundo, tem uma proposta com um dizer maior, que é quem é você, como é que você se enxerga. Ok, gente? Então, essa mensagem fica aqui, para que todos nós comecemos agora a olhar para o visagismo, os que já fizeram, que tem muita gente que coloca, achou bonitinho, coloca lá para o visagismo e coloca no salão e eu faço o visagismo. Mas o visagismo que eu faço de verdade, quem sabe, quem já passou por aqui, de verdade sabe, eu sempre falo a mesma coisa nesse ponto aqui, porque ficou clichê, mas enfim, tem que falar, tem que continuar falando, muito é grande. sabe exatamente da profundidade, sabe exatamente como se eu visse o coração da pessoa ali, junto com o meu. Eu tenho que ir além da relação compra e venda, eu tenho que olhar de verdade. Vocês acham que é fácil olhar de verdade? Olhar pelos próprios olhos? Caminhar com as próprias pernas? Não, 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 não é fácil. Porque grande parte de nós não fazemos isso. A gente anda pelos outros, a gente vê pelos outros, a gente se veste pelos outros, a gente faz tudo com os olhares dos outros, os outros, sociedade, moda, estética, a televisão, o jornalismo e tudo mais que vem nos ditando, esses ditandos, esses juízos de modo geral. Precisamos de um pouco de calma nessa hora, quando vamos cuidar de uma imagem com harmonia e estética. Deixo que vocês, novamente, deem o benefício da dúvida para a gente. Achei fofo isso. O benefício da dúvida é bonito. Perguntem, se informem com a gente. Para vocês terem uma ideia, o primeiro, qual é a pouquíssimos vão fazer dessa forma? Você liga no Estúdio Flima, quero cortar o cabelo e nós conversamos com você. Escuta aqui, eu vou lhe dizer como é que nós funcionamos. E, rapidamente, você já vai saber se isso serve para você ou não. Porque o que é importante para você, deve ser importante para nós. Então, aquilo que não é importante para você, não é importante para nós. Logo, o seu dinheiro não vai servir aqui, pode servir em outro lugar. Porque fazer um trabalho com verdade, é fazer um trabalho com sentido. E nós acreditamos nisso, eu, particularmente, enquanto um filósofo de formação, enquanto um letrado, enquanto um visagista, enquanto um ser. Que não sei quem sou, mas estou, assim como todos vocês, na labuta. Dentro do processo chamado vida, em busca de uma tal de realização. Então, novamente, fechando. O visagismo não é apenas para cabelo. O visagismo vai adequar a imagem de acordo com milhares de coisas que a gente vai discutir. Quem sou eu, aonde eu quero chegar, e isso vai envolver o meu corpo, porque a cabeça não anda sozinha por aí, o cabelo não tem pernas. Então, ele está na cabeça, que está no corpo, e dentro do corpo tem um erro. Quer dizer, de maneira de dizer, dentro do corpo. Ok, gente? Então, muito obrigado por estarem aqui. Comentem, perguntem. Um grande abraço. Comentem, perguntem, 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 pergunt